É uma valorização do seu trabalho, o clube é importantíssimo também nessa história toda, além de ter essa oportunidade, o clube fez questão através do presidente modesto, do vice, do seu conforte também, que fosse feito esse aprimoramento na minha carreira, acho que isso é salutar não só para mim profissionalmente, mas também para o clube, que está cada vez mais aperfeiçoando seus profissionais. O que eu quero é trazer aquilo que tem de melhor, logicamente prestar muita atenção nos treinamentos, em todos os sentidos, tanto defensiva como ofensivamente, até nas articulações, acho que no modo geral tudo, o dia a dia, o que eles fazem antes de jogo, pós-jogo, acho que isso é muito importante para que a gente na sequência da carreira possa implantar tudo isso. Se puder dar uma olhada nos treinos da base, também, em todas as categorias, que o complexo eu já tive lá uma vez, até, junto com o Santos, o complexo ele é todo ali junto, né, então acho que é importante não só isso, para poder passar para a base, o que acontece lá, o que deixa de acontecer, como eu disse, é uma experiência inacreditável, que realmente vai me acrescentar muito na carreira. Muito importante, muito importante, o Santos esse ano, acho que faz dois ou três anos, já vem com a implantação do Santos B também, importantíssimo, é uma equipe que tem jogadores que já estão treinando no time de cima, tem saído muito bem, entendeu? Então, acho que isso é um aprimoramento muito importante para que você amadureça um jogador numa escala antes, para quando chegar no time profissional, esteja pelo menos com meio caminho andado. Tá certo, então boa sorte, que você traga de lá muita coisa legal para o Santos Futebol Clube. Obrigado, obrigado pela oportunidade, volto a dizer, ao presidente, as pessoas que me deram essa oportunidade, né, e realmente eu vou, essa experiência, como eu falei, inacreditável, para que eu possa ainda mais aprimorar minha carreira e, consequentemente, ajudar o Santos. Segunda equipe, começando o treinamento agora, campo 4 aqui da estrutura do Barcelona, vai começar o treinamento, acabar o aquecimento, show de bola aqui o trabalho, aprendendo muito aqui, isso aí, bola para frente. Tchau, tchau.